Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera Encontro Nave de Quebrada Mais Estilo Dumb aqui na Estilo Dumb Shop Já tamo aqui ó Posicionando os carros O Aline tá aqui, vamos ver se eu dou uma lavada ali nele E é isso pai, vamos embora Solta a vinheta, vamos pro vídeo, chama Galera, se liga Na joia que tá aqui Se liga na joia que tá aqui Essa aí eu tô ligado que vocês conhecem Aqui sim papai O bagulho é esparradíssimo Vou abrir a câmera aqui pra vocês verem Vendo isso aqui parece que nem é de verdade pai Olha isso Cê tá longe Aí sim viu Vamos ver ele baixando o trem Ave Maria papai Que isso mano Cê é louco Ô galera, na moral O cara que tá montando um projeto desse aí Vai lá E aí bebê Cê tá bom ó Quem apareceu ó Ô, qual que é a sensação de ele de um trem desse aí Cê é louco fi Isso aqui é falta de respeito Isso aqui é uma falta de respeito pai Meu Deus do céu Olha isso Olha o que esse carro tolho de rodas Ó Louquíssimo O interior dele também ó Todo branco Coisa linda fi Aqui é uma nave de respeito Viu pai Cê é louco Aí sim Chama Enquanto isso pai Falei que eu ia dar um trato E aí bebê Cê tá bom? Ô Abriu o bagulho pra dar o trato no carro Obrigado pela moral aí bebê Cê é louco Lindo demais esse carro Ave Maria Eu sou apaixonado desse carro Não é porque é meu não galera Mas eu sou apaixonado desse carro Apaixonado Cê é louco Aí ó Os detalhezinhos que a gente vai tirar É Já tá fechado já pra tirar Eu que não tive ainda tempo de levar né A rodagem aqui Como a rodagem é agressiva Amassou aqui Deu esse vincuzinho aqui ó Em cima Aí cê já tá no esquema A gente já vai tirar Eu bravo também E ó o moleque aí Cê é doido E aí bebê Cê tá bom? Só o ouro né É vento aqui Pancado hein velho Metendo conteúdo aí Fiquei até sem voz aqui Cê é louco Primeira vez que eu tô vindo aqui Ó Canal 379 E canal lá Daquele de quebrada Aqui é pancado Aqui é o vlog do vlog É É Bom demais ter você aqui É nóis Eu que agradeço É Vamos pra cima Aí aqui ó Tem uma arranhadinha Esse aqui foi um vacilo Que eu dei Vou tirar também junto E é isso aí pai Pega aí Os moleques vão dar um trato Já já Eu mostro pra vocês o resultado Vamos nessa F-150 da Rael Pra quem nunca viu Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Esse é o carro Que ela pegou agora Por último Projetão aí dela Com a Best né Com o Eduardo da Best Louquíssimo Aí ó Pitozão De menina Viu pai Um dia Um dia eu vou gravar esse carro Um dia eu vou gravar esse carro Vai rolar Vai rolar Um dia Um dia Um dia vai Ó o Beatlesão aí Do Kleber Pai Bagulho Sensacional E aí bebê Você tá bom ou não? Só o outro Moleque tem a senha E aí mano Nunca erra Pai Nunca Será que você nunca vai errar na vida? Essa aí a receitinha tava pronta Tava pronta já né Loucura demais E aqui a Saverona do bicho Também tá aí É o carro de evento dele aí Loucura também Total Tá dando um deboche E é isso Aquela onda né Muito carro brabo Pega essa Mano Essa é uma Caimã GTS Pai Pra quem não entende aí Dos modelos de Porsche Essa é uma Caimã GTS Ela é turbo Esse carro Olha a roda desse carro Pra vocês terem uma noção aí Do tamanho de roda desse carro Ó Mano Lindo 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 Esse carro aqui é sensacional Né Um dia eu vou Juntar ali com bola Pra gente fazer um conteúdo desse carro Esse carro é louco demais Louco demais Aqui tá A Boxer do Kleber Que é topíssima também Convencível Seria o Zão Caravelo Lindo demais Você já deve ter visto aí No conteúdo dele No canal dele Farol da Boxer GTS Né Sensacional Farol Aí Civicão Eu acho que esse carro é da loja Tá à venda Eles deixaram Aquele Passat também É da loja Não sei se eu já mostrei ele Alguma vez aí pra vocês Mas esse carro também é da loja Aqui tá à venda Mano Passatizão B6 Assim Com tudo que tem direito Interiorzão Caramelo Pra quem gosta aí Do Beige aí É esse aí O esquema Aí A mania do Paulinho Bezos Sinistra Né Junto com o ZK aí Ó Carro Sensacional Mano Isso aqui é Sem lógica Aqui tem um ômega Nas 20 Nas Poetec 20 Que é né A receitinha pronta Já Isso aqui já é a receita pronta Já pra Só pra chegar E tirar a onda Nitrox DJ Olha quem chegou Olha quem chegou aí Chama Carro do Nitrox Nitrox tá bem ali em cima Daqui a pouco eu vou lá Falar com ele Golzão Top Tá carlinho velho Os detalhes Os detalhes E a BMW Zona do Gabriel É o nosso parceiraço também Né A gente fez os Fez umas maldades aí Ó Quem nunca viu esse vídeo aí Desse carro Tá lá no Instagram Segue o Instagram Nada de Quebrada Original Tem vários conteúdos desse carro lá Não trouxe pro canal ainda Porque o projeto ainda não tá pronto Mas Tá na área Vamos que vamos É isso aí É louco Eu tô falante galera Muito falante aqui Porque eu tô Olha aí Quem chegou Chama Bora ou bora Bebê Linda velho Essa é linda E aí bebê Como é que você tá Você veio né Mano do céu Eu consegui trazer o Dudu Pra um encontro Primeira vez Primeira vez que eu tô no encontro Cadê a nave Chegou tá aí Mostrar lá pros moleques Ó Essa aqui Essa aqui a gente já gravou Tá aí no canal já Mas ele tava com outro setup Tava com as rodas É Long Beach Mas ele é montado também De som Tem toda Aquela mágica que vocês gostam Né mano É um carro É um carro sensacional Sensacional mesmo Carro do Dudu aí É brabo demais Olha aí Louco Aqui a gente tem uma Jetta Variante também Sim Sem palavras Essa roda É da BMW É um setup Que ficou Extraordinário Filho O carro Extraordinário Sabe Achei que ela sabe Olha o golzinho Olha que golzinho Esticado Olha o que é esticado Esse golzinho A receitinha também Essa roda Fica linda Nesse carro Fica linda mesmo Isso aqui é Aqui ó Civicão Estilo Need for Speed Fica Todo kitzão Aí Né Neon Esses spoilers Saias Né Todo da Mugen Olha o aerofóliozão Fica Esse aqui Tá esparradíssimo Fica Pra quem curte o carro Mais Gringão Aí Esse aqui É o carro Fica Lindo Lindo mesmo Doido Aí Aqui o Azirão Nas 20 22 Na verdade Aí Também A venda Na loja Carro Sensacional Seis bocas Toda aquela Aquela onda Olha quem tá aqui Bebe Tá louro Meu cantor Aí é meu cantor Favorito Isso aí é louco Olha o Cruzesão Bravo Isso aqui é exclusividade Mano O farol Desse carro A lantana Desse carro Aqui ó Toda em LED Som aí Lindo Lindo Madeiramento Excepcional Nunca vi um madeiramento Igual esse aqui Lindo mesmo É da equipe Voltagem Parabenizar a galera Da voltagem E Andou muito Nesse cara aqui Muito mesmo E ele é nas 22 Expensão A Carro Top Saveirinha Do Vinicius Que também tá à venda Aí na loja A venda E é isso aí Vamos pra cima Fazer do Zandam Deboche Olha que pai E drab Olha aí Cara Só mentindo ali Só mentindo Só mentindo Lindas E aí bebê Você tá bom ou não? É não E aí pai Beleza? Bom demais? Como é que você tá? Beleza Linda hein pai Obrigado Parabéns mano Obrigado Na moral Você não erra nunca Também Você é sensacional Moleque é bravo Olha aí Saverão na Urbital Coisa linda Que coisa linda Aqui tá o pessoal da Pelicus DEF Tá aplicando o PPF Nesse Esse Compass aí Jetzão aqui Com várias rodas à venda Ali ó Vou deixar aqui ó Você brinca aí Se tiver interesse em alguma roda dessa aí É só chegar aí Negociar com os moleques E é isso filho Até então É São todos os carros que estão aqui Né Tem o Golfão aqui do Galeguin também Que é lindasso Doido demais esse carro Bravo E aí bebê Você tá bom ou não? Tá bom demais Eu sei Só o ouro Tudo bem? Só o ouro Vamos nessa? Bora ué Vamos gravar assadeiro ou não vamos? Vamos Quando você chamar Então vamos que vamos Bora Mais um carro que ele vai lançar Você pode olhar que tem uns 3 vídeos dele aí já Com um carro diferente Vai vir mais Vai vir mais O moleque é inquieto filho Inquieto E todo mês lança um carro Todo mês Você tá doido É isso aí Até então é isso É Eu acho que ali fora também tem Olha os moleques dando aquele grau Bora bora bebê Aí o Carvalho aí Carvalho empreendimento O moleque é bravo Aí é isso Chegando aí Top de mim E aí bebê Só o ouro Top demais Essa Verona Essa Verona linda também Viu? Lindo gato também Olha aí Lindona a saveira As 20 De Land Rover Acho que é da Da Belar Não é esses rovers? Olha aí Você tá doido Loucura total E aí bebê? Vamos ou não? Só o ouro ou não? Vamos cargar um banquinho Bora? Bora Só o ouro Aqui ó Tem outro Lava Jato Que é a Speed Wash Já tá aqui vários carros também Esse aqui Antigão Eu não sei se é um F100 Ou se é uma C É Chevrolet Então é F É C né? Não sei mano A numeração desse carro Esse aqui é muito louco também Aqui fi Uma Durango Baixa Isso aqui é pra quem Quem tem coragem mesmo Uma Durango Baixa É louco Essa verinha aí Original Só que Uma cor muito louca Eu acho que é um projeto Foda Né? Olha aí Mais um Chegando daquele jeitão Esse carro é lindo Ele joga sujo Quem joga sujo É o Regis Você tá doido E aí bebê? Como é que você tá? Bom demais? E aí irmão? Bom demais? Encontra aí Encontra aí Arruma um lugar aí pra colocar Onde você colocar Tá colocado Você tá doido Olha esse carro Nu E aí bebê? E aí bebê? E aí bebê? E aí não Tava sumido Achei que você já tem de mora Já Aí ó Dando trato no Paulinho Os moleque aí Que são os especialistas Eu só confio nos caras Você tá doido E os moleque da Speed Watch Ali também Que eles estão Sob a supervisão É isso aí É isso aí Até o final do vídeo Ele vai estar posicionado Eu vou mostrar pra vocês Eu cheguei meio atrasado Aqui no encontro Era porque eu chegava bem mais cedo Pra lavar o carro Pra na hora que começar Já tá de boa Cheguei Mas os moleques São tão firmes Que eles foram lavar o carro Então Vamos pra cima Quem quiser dar um trato Desse aí Toda vez que eu posto Aqui nesse estúdio A galera pergunta Quem quiser dar um trato É aqui ó Carvalho Estúdio Detail Estúdio Car né Carvalho Estúdio Car Vai também Vai Detail Também né Então é isso Chega aí nos moleque É aqui na Estilo Dub Shop Só chegar mano Que os moleque atendem E fica daquele jeitão A lavagem é daquele jeitão Não tem cerimônia Paguei é louco Vamos que vamos Aquela cerinha que vocês gostam pai Estou ligado É top Olha aí Bravo Chantilly né Porque a gente come lá Para eu ver Tem gordo de uva Tem gordo de uva Cheiro tem Cheiro eu vi que tem Mas gosto eu não sei não Come aí Para ver se é chantilly mesmo Vamos para cima É louco Olha isso Olha esse golzão pai Aí ele joga sujo Ele sempre joga sujo Quem nunca viu Já gravei um vídeo Desse carro aí Aqui no canal E Você sempre joga sujo Você nunca vai na limpeza Sempre jogando sujo Você está doido O Virtuzão é brabo Ave Maria Olha isso Daqui a pouco ele abre Lá nós vamos mostrar para a galera Lindo filho Olha aí bebê Quem chegou no rolê Moleque Aqui sim viu Roxão tio Roxão Você é louco E aí moleque Chegou na falta de educação Do caralho Você é louco Louco demais o golzão Top mesmo Olha aí o golzão Está aí no canal Esse aí já está no canal E aí bebê Vamos Só ouro Esse é lindo Aí é zero É o golfe mais zero Que eu já vi É isso aqui Zero de tudo De tudo Quem quiser ver o vídeo dele No canal É só botar uns três Vídeozinhos aí Que você vai ver ele Lindo Olha aí Saverona também Chama Aí sim Olha isso aqui Bebê Fala comigo Bebê E aí E aí Como é que você está Você está doido Olha que duplinha Que duplinha Brinca Olha que duplinha Aí sim Essa é a minha cara Veja os caras Felicidade desse Você está doido Aqui é doido Você é louco Você viu isso aí Vamos pagar Vamos pagar Vamos pagar Vamos fazer uma vaquinha e pagar Quem é que assina O doido É o Foi vim Foi vim que assina o duty Vamos fazer uma vaquinha e pagar Vamos Não, não O que você acha de um fixe Ou você prefere o TED Não, pode ser TED Que demora um pouco mais Dá uma Dá uma ansiedade Dá um suspensa A ansiedade Aqui sim Olha aí Olha aí Você está doido Olha aí Para quem curte Silicão Você está doido Isso aqui Caraca Que falta de respeito Aqui é bravo Bora, bora Vamos mostrar aí A pilotagem do cara Vamos ver se ele consegue Aqui, Gabriel Mano, que Silicão lindo Tem vídeo dele aí no canal, galera Tem vídeo desse carro aí no canal Você está doido Aqui é doido Meu Deus do céu Aí Está verona também Já gravamos essa aí também É gravada também no canal aí Você é louco É um carro atrás aí Está ligado Olha aí Você está doido Aqui está louco Aqui está louco Só fazendo aí Que não está cabendo mais carro assim não Aqui, olha O bagulho está cheio já Está cabendo mais não Está cabendo mais não Chama a galera A galera encosta mesmo Não tem essa Ela veio Ela veio para tumultuar mesmo o bagulho Isso é louco Já tumultuou só com o Kleber divulgando E é porque não teve divulgação, galera Esse evento A gente não fez divulgação Não foi para não, né É Para, né Porque se viesse todo mundo Não ia caber Nem aqui na rua Aqui, ó E chamou só a galera mesmo Que cola para o nós direto Que está nos vídeos gravando e tal Pode vir, mano Vamos nessa Pode vir, vem Pera aí, cara Pode vir aí Pode vir, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Você está de manobrista aí hoje igual eu? Estamos ajudando, né Vamos nessa Estou com as ideias massas Com os vídeos ali, vai Bora Você vai ver Eu animo, eu animo Não sei nem o que que é Mas já animo Olha o moleque aí A cidade rezona Aí Abri a câmera aqui Vai pegar a cena toda Ó, vem a saveirona agora Hoje tem um dinamor Vem aqui em Brasília Você vai goleiro Passar o carro de dinamor Aí, ó Rolêzinho sem lona Naquela maldade Loco demais Aqui sim Olha ele aí Demorou, mas chegou, né Papai Nos 45 do segundo Que que é isso, motorista? Você é uma doida O bicho é bonito Ô, golzinho bonito A porra, velho Piquezão O carro do Dudu Suspen Nosso patrocinador, filho Louco demais É louco Vamos pra cima Você está doido, motorista? Você demorou demais, velho Demorei, demorei Você está doido Quase cheguei Olha aí, ó Dudu Suspen Pra quem não conhece A gente está sempre falando dele aí Naia Rations Como é que está, beleza? Tá louro Até que enfim Eu vi o piquezão Pessoalmente montado aí Aqui é bonito, papai Último carro que você viu Ótimo carro Ótimo carro que você viu Eu vi o ele Pois é Estava todo desmontado Agora montadão, filho De som, você é doido Aqui sim Ficou doido, viu? Aqui ficou limpo Olha um pouco É, louco Doido demais Gravar esse carro aí pra vocês Se ele não ficar me enrolando Dois anos Agora ele ficou com pó Vai gravar esse carro aí Viquezão está na área, filho Chama Olha aí, ó Quem vai dar um trato aí também No carro, filho Você está doido? Chegou o carro surto O moleque atiçou Bonito, né, pai? Dá pra ler, mano Esse carro é pra cima É esse aqui? Aí, ó Eu não queria nem deixar ele montar o carro Faz a proposta, pai Faz a proposta Mano, aí é difícil demais Olha o golpão, filho Golpão, é o Volks Chama Será que ele entra no elevador? Será que ele entra aí, mano? Deixa eu filmar aqui de trás Vamos ver Eu acho que entra, hein? Não, mas passou perto, bebê Ave Maria, filho É fixa, mano Moleque, mas passou perto, viu? O escapamento passou fazendo assim, né? Alisou Passou fazendo assim, ó Olha só no elevador Você está doido, filho Olha aí, filho Piquezão bravíssimo Você está doido? Mano, esse golpão, filho É um Volks Brabo Aqui está bonito, pai Você está doido? Diferenciado Diferenciado é ele Louco Travou o trem sem divulgar nada, hein? Nós está contando aqui Para saber quantos que cabem Para nós poder organizar sempre a quantia certa Até agora eu dei quantos carros aí No meu cálculo, 39 O Pedro está contando para eu ver o dele Que vai que eu contei errado Vai que tu pulou um, né? Mano, olha aqui, Celia 43 carros Sobe aqui, ó Contando direito Sobe aqui, assim Pergunta para todo mundo Aí Agora eu contei Agora eu contei o 40 Agora eu contei o 40 Você está doido Mano, ficou muito doido, mano O galpão Muito doido Carro aqui, ó Louco demais Você está doido Assim, mano Mano, era para ser só carro Tá ligado? Olha, os moleque encostou Nos robôs aqui, fi Que você está doido Essa moto aqui, fi Ó A plotagem dela Louca demais, fi Ó Só motão, pai Só motão Ó a Triumph, zona Speed Trip Essa aqui, louca Pra caramba, véi Sério, louco CBR, zona braba Ó Hornet, zona Esse aqui é o senho da quebrada Todo moleque de quebrada Que são aí com a moto Esse aqui é o auge Hornet, zona Comanda, fi Ó a cena das motos Isso é louco Doido demais, fi Então é isso aí, galera Tamo junto Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui É nóis Até o próximo aí Talvez role outro Mas tamo junto É nóis Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Dá o like no vídeo aí Pra ajudar a gente Pra deixar a divulgação E é nóis, fi Tamo junto Isso aqui, fi Ó É estilo dubbio Mais ave de quebrada Um abraço